Olá, Castiano Bittencourt pelo Compondo a Tese do Investir com o Sim. Toda sexta-feira nós temos aqui justamente o Compondo a Tese comentando o que eu vi de mais relevante na semana. A gente tem o abertura de mercado todo dia, que ajuda bastante a compreender o que está acontecendo. De qualquer forma, é sempre bom fazer o wrap-up, o amarrado de tudo aqui na semana, no final da semana, falando dos assuntos mais relevantes. Essa semana é muito mais tranquila, perto do Natal. Então, não muita coisa para falar aqui, bastante podcast para justamente expandir o conteúdo para quem quiser. De qualquer forma, a gente começa com um disclaimer, sempre bom começar com um disclaimer. O que eu falo aqui, nada mais é do que minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de qualquer compra ou venda de ativo do mercado financeiro. A gente começa com a S&P, a Standard & Poor's, elevando o rating do Brasil, de bebê menos para bebê, com perspectiva estável. Então, um andamento positivo no direcionamento de redução de pressão de juros, redução de custo de carregamento da dívida para o país como um todo. Então, acaba sendo algo positivo quando a gente pensa médio e longo prazo, e justamente alinhado com a tese que a gente coloca consistentemente de inflexão do macro, de melhoria contínua na economia brasileira e, por conseguinte, redução de juros e por aí vai. A produção de petróleo dos EUA subindo para 3,3 milhões de barris de petróleo por dia, isso daí não é provavelmente o ponto, o ponto é que isso daí veio 1 milhão acima do esperado e a gente tem justamente ali, quando a gente vê a OPEC+, o consórcio ali de produtores de petróleo, que hoje em dia, diga as passagens responsáveis ali por aproximadamente 51% do petróleo total, então não é já uma força tão grande quanto era antigamente. a gente vê ali que o que superou a expectativa acaba sendo basicamente o que eles estavam tentando reduzir. Então, isso daqui tira mais ainda a pressão sobre o peso do petróleo como commodity, reduzindo a pressão inflacionária a médio e longo prazo. No que tange ativos do portfólio, a gente tem a entrevista com o CEO do Grupo Caso Bahia, que mostra justamente o andamento da reestruturação um pouco melhor do que o esperado, justamente uma continuidade na tese com um delta de melhora do que a gente fala na análise do terceiro trimestre de 2023, que está no canal. Na sequência, foi bastante Caso Bahia, os credores ali com relação ao CRI decidindo não antecipar a execução da dívida, algo que foi comentado no canal, que foi colocado como justamente o ponto que deveria ser levado, que não deveria ter antecipação. A gente tem ali um prêmio, um pagamento único ali de prêmio, justamente pelo não carregamento, pela não execução antecipada. Então, essa dívida que continua em médio prazo, sem qualquer problema, de modo que a tese continua alinhada. A gente tem aí, por último, na Caso Bahia, ela voltando para a carteira na segunda prévia, para a carteira do Ibovespa na segunda prévia. Como comentado, uma vez resolvido a questão do preço abaixo de R$1, agora com o grupamento, isso resolvido. A gente não tem por que tirar ela da carteira do Ibovespa, uma vez que ela tem um volume considerável de negociação no Ibovespa. Por último, aqui nos ativos do portfólio, a gente tem aquela BIM adquirindo ali, com o projeto KET, adquirindo terras produtivas, e aí tudo explicado num short que está no canal, mas 85 mil hectares de terra produtiva, 31,5, se não me engano, milhões de toneladas de madeira em pé, justamente garantindo produção médio e longo prazo, confio, não vejo como a gente tem como avaliar a qualidade técnica disso, isso daí muito mais para os engenheiros da Klabin, mas acredito que isso daqui seja um movimento, uma direção positiva para a operação garantir sustentabilidade em médio e longo prazo. Passando para os podcasts, a gente tem vários podcasts falando justamente da guerra na faixa de casa, então a gente tem aqui um News Wrap do PBS News Hour, falando do protesto dos israelenses, israelenses após justamente as mortes dos reféns com o ataque do IDF, do Israeli Defense Forces, a Força Militar israelense, que foi algo que a gente comentou há tempos atrás, um cirurgião também pelo PBS News Hour, descrevendo o tratamento de pacientes no meio do bombardeio ali em Gaza, o que é algo que mostra um pouco mais da realidade da guerra, as áreas defendidas ali, as áreas de Gaza que estão protegidas, que deveriam ser zonas protegidas, sendo bombardeadas por Israel, mais um ponto ali que coloca justamente um pouco mais de realidade da guerra para quem tiver interesse ali em conhecer um pouco mais, está aí justamente a defesa ali daquele estreito, agora me foge o nome do estreito, mas basicamente ali onde passem embarcações para não ter que dar volta na África como um todo, a gente tem o governo americano e outras forças aliadas começando a tentar proteger aquele estreito para que possa se passar embarcações, dados os ataques dos Houthis, que são justamente financiados pelos iranianos, para garantir justamente que a gente tenha continuidade do comércio internacional, não é algo que afete o comércio internacional de forma disruptiva, mas é um ponto para levar em consideração quando a gente pensa médio e longo prazo. Passando para o The Daily, The Daily do New York Times, a gente tem justamente o Colorado tirando o Trump da cédula de voto para as primárias, isso daí não deve ter nenhum efeito de fato de tirar ele da eleição, mas é algo para a gente acompanhar, dado justamente esse encaminhamento, que deve gerar ali algum distúrbio judicial para que o Trump possa ter a continuidade da eleição, da validade da eleição, caso ele venha a concorrer na eleição agora de 2024 nos Estados Unidos. Isso daí aqui tem toda uma explicação do que aconteceu e do porquê que não é nada definitivo ainda. A gente tem o The Daily do New York Times novamente falando da guerra em Gaza, da forma como a coisa está se estruturando como conflito. Então, comentando desde o começo até agora como foi evoluindo, acho que é interessante para quem tiver interesse. O Planet Money comentando justamente a dolarização da Argentina, a possibilidade de dolarização da Argentina, e aí comentando todos os pontos, a forma como pode acontecer aquilo e o porquê que tem dificuldades nesse processo de dolarização da Argentina, achei bem interessante também. O The Journal, do Wall Street Journal, comentando o caminho da GM, da General Motors, o que a gente chama aqui de Chevrolet aqui no Brasil, indo na direção de carro elétrico, e o porquê que eles tiveram que dar uma recuada violenta. É interessante falando de um ativo específico. O The Inquiry, da BBC, falando da Solid State Battery, a bateria de estado sólido, não mais líquida, mas em sólidos dentro da bateria, resolvendo ali, possivelmente resolvendo o range anxiety, ansiedade com relação ao quanto tem de capacidade de andar ou não com o veículo resolvido pela Toyota, pode vir a ser resolvido pela Toyota, isso daqui é justamente a discussão sobre o quão válido é essa bateria para a Toyota. Então acho que é algo interessante, dado que veículo elétrico é algo bem relevante no momento. E por último, aqui a título de curiosidade, um podcast que eu gosto bastante, que é o Search Engine, falando com uma discussão, basicamente uma discussão sobre canibalismo. Eu acho que é interessante a discussão como um todo, a forma como eles conversam é relevante, os casos que eles trazem para a gente vislumbrar são relevantes, e acho que como um todo é algo ali interessante para justamente pensar a cultura em geral. E por hoje ficamos por aqui. Um beijo a todo mundo. Nos vemos aí no final de semana com as análises no canal. E vale lembrar, quem aprende a pensar a bolsa, o Pera comenta, está aí precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ela falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida, e vale lembrar. E o que eu já falei. Valeu, galera. Beijão.